Olá, a presidenta Dilma Rousseff está hoje no Rio de Janeiro para acompanhar a final da Copa do Mundo de Futebol. A cerimônia de encerramento já foi realizada. E nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro, onde está a repórter Isabela Azevedo, que tem mais informações. Ela que está ali pertinho do Maracanã. Isabela? Olá, Daniele. O jogo entre a Argentina e a Alemanha já começou. Daqui do lado de fora dá para escutar o grito forte da torcida. Imagino que principalmente dos argentinos que lotam o estádio do Maracanã. A presidenta Dilma Rousseff assiste a partida da tribuna de honra, perto de vários, ao lado de vários chefes de Estado e de governo estrangeiros, inclusive a chanceler alemã Angela Merkel, que está ali pertinho, pertinho, torcendo para a seleção do país dela. Mais cedo foi feita a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo, com a apresentação de vários artistas nacionais e internacionais. E na hora do almoço, a presidenta Dilma Rousseff recebeu chefes de Estado e de governo de oito nações aqui para comemorar o final da Copa do Mundo, inclusive a chanceler Angela Merkel, também o presidente da Rússia, Vladimir Putin, várias outras autoridades, também o prefeito da cidade, Eduardo Paz, e o governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Essa final da Copa do Mundo representa o fim de um ciclo de investimentos em mobilidade urbana, em segurança, aeroportos. Mais de 17 bilhões de reais foram investidos no país durante esse período, esses quatro anos, e vão continuar como legado para os Jogos Olímpicos de 2016 e também para o país como um todo. Eu volto depois do jogo, então, Daniela, com mais informações para vocês. Daniela. Obrigada, Isabela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações.